Pela quarta vez, o Corinthians conquista o Paulistão de forma invicta. E a repórter Laura Fonseca mostra como foi a campanha da equipe em 2009. A torcida já sabia que esse campeonato paulista seria diferente para o Corinthians. Logo na estreia, um jogo do jeito que a Fiel gosta, sofrido. Mas o empate em 2x2 com Barueri no Paquembu ficou longe de satisfazer a torcida. Os triunfos não demoraram a chegar. Nas três rodadas seguintes, três vitórias. Sete gols marcados e apenas um sofrido. A sequência do Corinthians era tranquila, mas não chegava a empolgar a torcida nem os críticos. O time seguia invicto, é verdade, mas faltava algo. Faltava Ronaldo. Contra o Palmeiras, todos os olhares estavam voltados para o banco de reservas do Corinthians. 19 minutos do segundo tempo, o Palmeiras vencia por 1x0. Para Mano Menezes, havia chegado a hora de Ronaldo estrear no Paulista. Ainda assim, parecia o ponto final da longa invencibilidade corintiana. Mas a um minuto do fim do jogo, Ronaldo fez um gol. Para Delírio da Fiel, o fenômeno estava de volta. Contra o São Caetano, a estreia de Ronaldo no Paquembu, lotado pela Fiel. E mais uma vez, ele não decepcionou. Jorge Henrique, Ronaldo! Gol! A partir daí, os gols de Ronaldo vão calando um a um os críticos. E ajudam o Corinthians a se garantir nas semifinais. O duelo da semifinal contra o São Paulo. No primeiro jogo, o Ronaldo não marcou. Mas Elias e Christian reverteram a vantagem tricolor para a segunda partida. No Morumbi, a torcida era toda tricolor. Mas quem fez a festa foi a minoria da ocasião. Primeiro com gol de Douglas e depois com gol dele. Ronaldo aos 13 do segundo tempo. Pela primeira vez, a velha arrancada apareceu no Paulistão. 26 de abril de 2009. Os corintianos que estiveram na Vila Belmiro nunca irão esquecer do dia que Pelé aplaudiu o Ronaldo. Chicão abriu o placar de falta. E Ronaldo mostrou porque é fenômeno. Dominou uma difícil bola e ampliou para o Corinthians. No segundo tempo, Triguinho, com a ajuda de Felipe, diminuiu para o Santos. Mas Ronaldo estava lá. Aos 31, o fenômeno fez o que o rei do futebol chamou de gol de Pelé em Copa do Mundo. O Corinthians ampliou a vantagem sobre o Santos. O time poderia perder até por dois gols de diferença. Paquembolotado. Tudo a favor. Menos Kleber Pereira, que abriu o placar. Mas a festa tinha dono. E o candidato à seleção André Santos empatou o jogo, sob o olhar do técnico Dunga. E o campeonato era do Corinthians, sem perder para ninguém. 26º título paulista. Com gostinho fenomenal. E o campeonato era do que 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 o campeon Obrigado.